Um ex-jogador de futebol do Fluminense foi sequestrado junto com a esposa em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Leandro Eusébio foi rendido quando buscava a mulher, que é dentista, no consultório dela. Os sequestradores rodaram por 20 quilômetros com o casal até a cidade vizinha de São Pedro da Aldeia, onde o ex-atleta tem casa. Os bandidos fugiram, levando joias, dinheiro e um carro da família. O veículo já foi localizado, mas a polícia ainda procura pelos criminosos.